Fala pessoal ligado no agronosso Hashtag segundo hoje São nem 7 horas da manhã ainda Uma neblina por aqui ainda E vamos começar cedo Que hoje eu vou terminar de plantar esses 1, 2, 3, 4 canteiros e meios Sabadão foi dia de colheita A gente não plantou então Vou dar um arrepio agora rapidinho Para nós terminar isso Depois dar uma ajeitada nos canteiros Lá no fundo porque essa semana vai ser corrida para nós Tem uma previsão aí de quinta-feira Chegar 40 bandejas de mudas aqui E tem que arrumar terra para tudo isso Então vamos lá Hoje é dia de trabalho E aí 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 Pronto Esses 4 canteiros e meia aqui Terminei rapidinho Agora Vamos lá para o fundo Que tem um canteirinho lá Pronto Só dar uma Carpinada Vou ver como é que está o mato lá Para a gente Continuar plantando esses alfaces lisas Vamos lá Os canteiros que eu falei São esses daqui Um, dois, três, quatro Quatro canteiros e meia Esse aqui plantei meia de beterraba também Só que como faz tempo O mato cresceu Vou dar uma Carpinada aqui E deixar no ponto Para a gente terminar Com aquelas bandejas lá de alface Agora depois de tudo carpinado Vou dar uma rastelada agora Para nivelar os canteiros Agora tudo pronto Só Botar as multas para a terra Esse canteiro aqui Como Eu não tinha cuidado dele ainda Eu tive que dar um Uma camada aqui de calcário Para dar uma Uma Rubinada aqui no solo E cobrir com esterco também de galinha Aí agora Pegar as mudas lá e Mandar para a terra Cansativo Mas vamos lá Terminei de plantar Agora estou regando aqui um pouco É a manga do regador Que eu senti que ela está meia fraca Mas vamos chamar o técnico aí Para dar uma olhada Deixa ela regar aqui um pouco No vento também Não rega muito bem Porque o vento empurra a água Mas Tem que regar Se o plantor tem que regar E esse foi o nosso trabalho de hoje Aqui na nossa roça Sigam nossas redes sociais Arroba o Agro Nosso Tamo junto Tchau 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 Tchau